Voltamos com o nosso programa, vamos fazer um pudim de claras. E a Paula estava falando que a receita não é exclusiva, né? O que ela faz é uma versão sem nozes por conta da sua filha que é alérgica. Exatamente. Então a correção está feita. É uma receita clássica. Clássica. Pronto. Vamos passar os ingredientes? Para você fazer este pudim de claras da Paula Weber, você vai precisar dos seguintes ingredientes para a calda caramelada. Uma xícara de chá de açúcar. E meia xícara de chá de água. Para o pudim, você vai precisar de oito claras, dez colheres de sopa de açúcar, meia colher de café de essência de baunilha, é uma tampinha, suco de meio limão e raspas de limão. Pouca coisa, hein, Paula? Pouquíssimo, é muito simples. Na verdade, o segredo da calda, o que é? É, você colocar a água, o açúcar e não mexer. Tá. A tendência das pessoas é ter pressa e mexer. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse fogão aqui. Apertar, pronto. Eu trouxe uma, já pronto. Isso demora uns cinco minutos. Não mexa, parece que não vai ficar pronto. Fica. Tá. Porque se você mexer nessa calda, ela vai açucarar. Então eu vou colocar o açúcar. Já desligou. É. Você quer fogo alto ou baixo, Paula? Pode ser baixo, porque eu vou usar a outra. Você já veio no Rony? Eu vi. É? Gostoso lá, né? Uma delícia. Tomara que você goste daqui também. Com certeza. E essa outra calda, que eu já deixei cinco minutos, ela tá mais clara. O claro e o escuro, você escolhe a cor, tá? Essa daqui já tá assim. Eu vou aquecer só um pouquinho pra colocar na forma. Tá. Tá? Ela não fica nem muito aguada, nem muito estesa. Não, ela olha, ela não tá um ponto de fio aí. Tá vendo o ponto de fio da calda? Sim. Olha que lindo. Então, o que é importante, na hora que eu for colocar na forma, lembrar de usar uma luva. Porque se não, eu vou queimar a minha mão. A calda tá quente, alumínio. Eu vou queimar. São alguns detalhes da cozinha que a pessoa acha que ela depois não sabe fazer. Isso, que a gente precisa ouvir. Eu, quando eu tava em casa assistindo, eu gostava de ouvir esses detalhes. Exatamente. Usa uma luva, porque senão você queima a mão. Tá. Enquanto isso, a calda tá fazendo, eu vou pra batedeira. Bora. Clara em neve. Eu acrescento o açúcar, o limão e pronto. E coloco. E foi como eu te disse no começo. Assentando com muito cuidado a clara na forma. É só isso. E vai pro forno pré-aquecido durante 30 minutos em banho-maria. Te passo as coisas, pode ser? Pode ser. Tô aqui como sua assistente, viu, Paula? Nossa, que chique essa assistente. A estrela é você. Nossa, tô achando essa assistente muito chique. Isso. É uma aqui. Quando a cozinha não é sua, você tem mais dificuldade, né? Mas depois você vai se habituar e você vai ver. Aqui. Você prefere fazer doce ou salgado, Paula? Ai, eu gosto de cozinhar, coisa fácil, né? Assim, tanto faz doce ou salgado. Primeiro eu vou bater a clara. Aí, puxar aqui. Muito bem. É, sempre tomando cuidado de separar o ovo um a um. É, porque às vezes o último tá estragado. Aí você perde tudo. Perde tudo. Então, a gente sempre separa um a um. Tá. Bateu isso, tanto faz gelado, temperatura ambiente. Eu prefiro pra fazer doce, temperatura ambiente. Tá. Às vezes não dá tempo, vai gelado. A cozinha tem que ser uma coisa viável, assim. A gente não mora no mundo ideal. Exatamente. Então, assim, eu prefiro uma coisa que é factível de ser feita. Então, o bom é a temperatura ambiente. Vai na falta do bom, vai no que dá. Exatamente. Ótimo. Melhor ter do que não ter. Exato. Tá, então, enfim. É isso daqui. Você pode deixar de um dia pro outro. Você tira um pouquinho antes pra conseguir desenformar. Tem um ali que eu vou desenformar. Desenformar pudim é sempre uma aventura. Então, dá um frio na barriga, né? É aquela emoção. Na casa da gente dá. Pra vocês que são profissionais, também dá? Claro que dá. Sempre dá. Porque o pudim, assim, é uma reação química que acontece. Claro, quanto mais você faz, mais a probabilidade dá certo. Mas, às vezes, acontece alguma coisa. E aí, vira história. Mas, então, o que pode acontecer? É na hora de desenformar o pudim? É na hora de desenformar. Em algum lugar, a cauda não pegou bem. A ideia da cauda, você tem que espalhar ela bem, ela vai servir pra untar a forma. Por alguma razão, ela pode grudar e não que se decepcione. Se espatifar. Se espatifar. Comigo já aconteceu que qualquer chefe de cozinha já deu errado. E aí você disse que vira história. Vira história. Já vira história com você? Muitas vezes. Tem milhares de histórias pra contar. Já quebrou. Você acerta, você coloca uma fruta pra enfeitar. Você corta um pedaço e fala que tá aquele pedaço servido. E aí, assim, às vezes vira tradição. Não tem uma coisa que a família serve daquele jeito. E toda vez você vai contar, assim, tem uma história que eu já ouvi muitas vezes. Que pra fazer o pernil, quebrava o osso. Porque o poro da casa, da avó, era pequeno. Nunca via. Nunca via. E a Paula gosta tanto de histórias que aqui tem um livro dela. Família Cuca na Cozinha. Olha que livro mais fofo. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Esse é o único livro, Paula? É meu primeiro livro. Primeiro. Quando a gente faz o primeiro, a gente sempre fala isso, né? Eu tô escrevendo o segundo já. Ai, que delícia. Você já tá fazendo outro ou não? Eu tô planejando o segundo. Sobre o que é esse livro? Família Cuca na Cozinha. Esse livro é uma família que resolve cozinhar junto. É uma aventura na cozinha. O açúcar. O açúcar, eu já te passei. Ah, eu te passei. Tá aqui. A família vai pra cozinha e eles resolvem fazer um passeio diferente. Então eles... Peraí, não parou. Ah, não parou. Ah, essa batedeira é assim. Vai. Bom, deixa eu abrir. Eles resolvem fazer uma aventura e descobrem o que a gente precisa pra cozinhar. E aí é tudo que tem numa cozinha, o que que falta, como se lê uma receita. E o passeio deles é cozinhar. Tem a mãe, o pai e dois filhos. E três filhos. E assim, é uma grande brincadeira. E assim, as crianças, a hora que vão pra cozinha, tem o prazer de ver a comida pronta. Pode? Eu vou colocar tudo junto, não tem? Olha, essa cozinha é muito prática. Que vai... A gente acrescenta tudo de uma vez e já pode... Peraí, claras em neve. Aí depois o açúcar. O açúcar, o caldinho do limão e as raspas de limão. E só isso. E a calda começou a ferver, deixa ela lá. Deixa ela lá, porque ela já tá pronta. Tá. Deixa pra... Muito bem, porque eu vou bater mais um minutinho, só pra homogenizar tudo aqui dentro. E isso tá pronto. E tá pronto? Tá pronto. Bom, só pra finalizar, conta a história, mas tem receita, tem dicas. Tem receita, tem dica, o que você precisa de higiene. Olha que sexta dica. Não, primeira dica. Oxé. E aí tem todas as dicas. Receitinhas. Gelado cremoso, tá. É muito legal. É uma aventura da... Pronto, acho que acabou aqui. Eu e a batedeira, a gente não tá tão amigo ainda. Não, ela é assim mesmo. Mas depois ela entra na nossa. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou voltar pra forma. Olha, essa calda, você tá vendo? Ela não... Então, isso que eu queria saber. Quer esperar um pouquinho pra calda chegar no ponto? Porque essa daqui tá desligada. Mas essa aqui, eu preciso de um segundo dela. Só pra aquecer um minuto. Essa aqui é no minuto. Essa aqui já tá pronta. Essa daqui, eu já só pra ver... Ela vai borbulhando, ela vai levar cinco minutos. Essa aqui tá pronta. Ela não esquentou, tudo bem? Não. Se pode, a gente pode desligar ela um minuto. Então, isso que eu queria... Quer que esquente ela belezinha, pra ficar tudo certinho? Pode. Não, a gente vai esquentar ela um pouquinho só. Então, faz o seguinte. Por favor, não coloca ela na forma. Não coloco. Eu vou conversar com o Rogério, a gente retoma daqui. Exatamente. Então, deixa eu... Posso abrir a batedeira? Pode. Trazendo ela pra cá? Pode. Até daqui a pouco, então. Paula, estávamos aonde? Na cauda. Na cauda. E ela já está aqui. Olha, você viu? Vou mostrar o ponto aqui, olha. É neve pra valer, hein? Neve pra valer. Se você virar, ela não cai. Não vou fazer isso, porque eu tenho medo. Se você quiser fazer, você faz. Pode fazer. Não. Pode fazer. Não tem medo. Bom, isso aqui tá quente. O que que eu sempre faço com essa cauda? Eu começo aqui do meio. Ah, olha, tá vendo os truques? Olha só, aqui do meio. Ela esparrama por igual. Esparrama por igual. Aí, a gente pega a luva. Boa, Paula. Com toda certeza, porque senão você vai queimar a sua mão. Vai espalhar essa cauda por aqui, por igual. Então, isso é um passo muito singelo, mas muito importante. Muito importante. São assim, a cozinha é feita de pequenos detalhes que você tem que prestar atenção. Esse é um passo importante pra fazer o pudim. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse untar a forma. Quando você faz um bolo, o que que é mais importante? Untar bem a forma, porque senão ele vai grudar e seu bolo vai se patifar. Né? Então, esse é o passo mais importante pra fazer o pudim. E na hora, no caso do pudim de claras, a hora que você vai colocar as claras é não socar. Se sobrar um pouco, se a sua forma for um pouco menor e sobrar, deixa sobrar, faz em outra forma, mas não tenta colocar tudo na mesma forma. Porque senão... Vai alterar o resultado. Vai ficar um pudim socadinho. Você não vai querer um pudim socadinho, né? Porque a graça do pudim de clara é a leveza do pudim de clara. Será que você consegue fazer isso pra aquela câmera? Porque ela tá fazendo com um cuidado. Não, eu tô fazendo assim, mas é só pra... Olha, eu tô espalhando aqui pra... Assim, pronto. Tá dando pra enxergar? Perfeitamente. Pronto. As laterais. E o... O centro já foi feito quando eu joguei direto da panela. Ah, é. Por isso que eu jogo do centro, ele já fica na hora do centro. Perfeito. Agora já tá inteirinha untada com a calda. Aí eu vou pedir pra você mostrar lá de novo. Olha, tá inteirinha untada com a calda. Tá. E eu vou com uma colher, colocando delicadamente aqui... Ah, clara batida. A clara... O pudim em si. O pudim em si. Não é que eu vou aqui, acomodando, aos poucos, assim, eu coloco e vou assentando, não vou esmagando. Por isso que o pudim de clara, às vezes, quando a gente olha na lateral, ele tem ali uma... Tem uma irregularidade. É por isso. É assim, pudim de leite, qual é a diferença? Assim, o segredo do pudim de leite é bater muito bem batido. Sim. E o pudim de clara é não esmagar, porque senão ele vai ficar uma coisa socada. Percebi que você olhou pra calda. Você quer que eu desligue? Você quer que eu faça alguma coisa? Não, ela tá ainda fazendo. Pode desligar, porque essa aqui a gente não vai, de verdade, usar. Tá. Eu tô olhando só pra ver se não queima. Você sabe que... Pode falar, perdão. Não, é que a pior queimadura que existe, por incrível que pareça, é de açúcar. É, eu tenho umas manchas aqui que nunca mais saíram. De açúcar. De açúcar. É. Você sabe que ontem veio o Marcelo Faria aqui? E ele fez sagu. É bom, né? Eu descobri ontem que a vida inteira eu fiz sagu errado. Tem ali um processo pra você fazer o sagu. Aliás, quem não acompanhou, entra no canal do Mulheres no YouTube, Gazeta Mulheres. Então, assim, esses detalhes, por exemplo, amassar o bolo e tal, pra vocês que são profissionais, pode parecer banal. Mas a gente aprende vendo isso. É, mas olha, ele vai ficando fofinho aqui. E eu não vou amassar, porque às vezes você quer dar uma batidinha e amassar, olha. A ideia é... E aí ele vai, às vezes, ficar com um buraquinho. Eu vou pegar o que eu já... E eu vou colocar no banho... O forno tá pré-aquecido, eu vou colocar no banho-maria. Isso aqui precisa cozinhar em banho-maria durante meia hora. Não precisa tapar. Eu posso... Olha, eu posso dar uma ajeitada. É, isso que eu queria saber. Pode fazer isso. Pode. Olha, aqui agora eu vou dar uma... Sem amassar. Eu tô pondo a mão agora, porque a hora que eu coloquei a clara, esfriou. A forma. A forma. Tá. Aqui em cima, pode fazer isso? Pode fazer isso. Eu dou uma ajeitada de leve, mas também não muito. Eu não quero amassar. Isso aqui tem que ter... Leveza. Não pode. Não pode. Não pode. Aquela maceta. Aquela arrumadinha. Não. Não pode. E ele fica irregular. Dificilmente um pudim vai sair absolutamente igual ao outro. É, eu tô vendo que tem uns furinhos e você tá deixando. Tô deixando. Vai ficar... É o charme. Eu acho o charme mesmo. É. Faz parte. Eu vou pegar o pudim que acabou de sair do forno. Aí, repete bem, por favor. É forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido. Banho-maria. Banho-maria significa colocar um outro recipiente por fora com água. Aqui. Papel alumínio, não? Não precisa de papel alumínio. Tá. Tá? Então, assim, quando você tem um forno que aquece em cima e embaixo, deixa só na parte de baixo. Meia hora no forno, tá pronto. Tá. Acabou. Vamos desenformar? Vamos desenformar? Vamos. Pegar aqui. A hora de desenformar o pudim é sempre o momento crucial? É. É. É o momento... Ah, que lindo! Tá aqui. Mas tá diferente. Por que que tá com essas coisinhas aqui? Porque é o açúcar, né? Quer dizer, o que aconteceu? Ele foi feito antes e o açúcar, tá vendo isso aqui? O açúcar queimou aqui. Essa é a parte do forno. Isso aqui é açúcar. É a calda. É igualzinho o que a gente fez? Ele ficou assim? Ficou assim. Olha aqui. Olha a calda aqui. Mostra lá pra ele. Que lindo que ficou. Paula, que lindo. Você pode perceber que é a mesma forma. É a mesma forma, verdade. É a mesma forma. Ah, nozes. Então, quando eu vou colocar as nozes, eu coloco na calda. Eu faço a mesma calda de açúcar e jogo a calda. E aí as nozes vão entrar no meio da... Da massa. Da massa. Então, nozes na calda. Na calda e ela vai colocar. E o bolo clássico? É sem nozes. Não, é sem nozes. Ah, sem nozes. As nozes são um extra que você pode colocar. Bom, isso aqui eu vou pegar uma faquinha pra ajudar. Vamos desenformar, vamos ver se é com emoção. Vai dar tempo de tudo. Vai dar tempo de tudo. Vamos ver se vai dar tempo de tudo. Vai dar tempo de tudo. Olha, eu soltei. Eu solto primeiro. Tá? Ele tá soltinho aqui. Agora vamos ver, né? Tá frio, né? Tá frio. Tá. Tá frio. Eu posso deixar da geladeira de um dia pro outro. Se ele tiver muito gelado, eu espero um pouco. Agora... Desenformar gelado? Não, você tem que esperar um pouquinho, tá? Em temperatura ambiente. Não é legal. Não. Falei que ia dar certo. Então, essa calda... Ela tava super receosa de medo do dia. Essa calda, eu deixei ficar mais escura do que aquela outra que você viu. Tá. Até de propósito, pra ver que tem gente que prefere uma calda mais... Espessa. Mais escura, olha aqui. Essa calda que sobrou aqui, eu posso reaproveitar? Não. Não. Não, quer dizer, eu não reaproveito, eu acho que não. Não. Se colocar um pouquinho mais de água, voltar pro fogo, pra derreter e tal, não. Não. Não vai ficar com o coxa de açúcar queimado, não vale a pena. Ah, isso que eu queria ouvir. Não vale a pena. Não vale a pena. É assim. Não. E tá vendo? Ele tá aqui, desenformado. Tá. Quem quiser, então, com nozes, coloca nozes na calda. Exatamente. Repete exatamente o processo. Exatamente. Tá. Então, agora é só experimentar. Parabéns. Muito obrigada. Você tava com frio na barriga? Pra desenformar, é sempre uma emoção, né? É uma emoção. É. A gente vai comer esse ou o que você trouxe? Olha, a gente pode comer esse que acabou de estar assim, mais geladinho. Você quem sabe? Eu não me importo de comer o que a gente fez aqui. Olha, a gente pode experimentar um e o outro, ver se tem alguma diferença. Fechou. A gente prova um pedacinho de cada um. Pedi pra todo mundo entrar, então. Vamos lá. Meus amigos, a gente comeu bem hoje. Ah, Ju veio! Ai, que bom que você aceitou, Ju. Oi, chapéu. Tudo bem? Que legal. Tudo bem? Oi, conseguiu, a gente desinformou? Desinformou. Ela tava preocupada. Não, mas desinformar? Olha, esse aqui é com a calda mais escura e com a calda mais clara. Você vai me dizer qual que fica melhor. E aqui a gente tem a calda do outro também. Posso pedir pra você ser vinda aqui? Pode. Porque aí, olha, quem tá em casa também se sente na mesa conosco. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Tudo funcionou. Eu tô me ajustando, vou pegar o banquinho. Não, mas deixa eu escolher qual você preferiu. Ah, eu acho que eu quero assim. Ah, eu acho que é assim. Então vamos lá. Eu não sou hétero. Vamos aqui. Eu acho mais moreninho. Eu também prefiro. Pega o banco. É, eu também prefiro, né? Mas aqui é a vontade do freguês. Vamos ver, olha. Posso? Você é Maria. Ai, tá cansado. Deu certo? Deu certo. Eu acho que sim. Pesado. Qual você prefere? O que você quiser servir. Vamos servir esse aqui que já tá com a mão na massa. Depois a gente põe os outros. Esse é do queijo. Fiz, que fiz, que fiz. Esse é... Esse é do queijo. Ô, Paula, e aqui você fez uma caldinha extra. A caldinha extra é do de nozes. Você costuma fazer isso quando você faz caldinha? Não, não, eu não faço caldinha extra, porque na hora que eu desenformei, a gente tirou. Tá. Ju, fica à vontade pra ir comendo. Esse é o mesmo? Não, esse é com nozes. A gente prova depois. Eu não tomo sem nozes, depois a gente come com nozes. Você perguntou, né, tia? É, eu também. Ai, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Gente, a Paula é advogada. De formação. De formação, é verdade. Peraí. Ai, perdão, tia. Não, imagina, Ju. Mas, Ju, mas, Ju, mas... O que é confusão? Pronto. No... Escravo de Jô, eu fiz confusão. O meu tá bem aqui, né? Pronto. Eu fiz confusão com o de todo mundo. O meu tá bem aqui. Eu fiz confusão com o de todo mundo. Muito bonito. Por favor. Pronto. Isso é? Aqui, ó. Vamos lá. É o teste, depois a gente prova o outro. Ai, a textura. Pode ser, tá, faz favor. Ah, a textura do pudim. Gente. Ele tem que ser... Ó. Tem que ser assim. É, não. Ele é de... Ele é levinho. De clara, né? Gente, olha. Ele é leve e leve. Por que que a gente tem certeza que pode comer o dia inteiro? Porque ele é leve. Levíssimo. Muito bom. É uma espuma que explode na boca. Nossa, que sensação gostosa. Porque quando você pega, parece que ele vai... Não ser maçudo, mas... É de clara. Quer dizer? Nossa, essa calda é mais queimadinha. Vamos provar o outro aqui. Nossa, que gostoso. Ai, eu adoro essas comidas. Que parece que não engorda, né? Aquela coisa que é levinha. Mas não engorda. Não, porque é leve, né? Não, mas não engorda nada. Pode comer pro dia inteiro aqui, Paula. Aqui tem um mistério. Você come, 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 não engorda aqui. É, eu quero ficar que nem você. E eu como o dia inteiro. Você percebeu, né? Gente, olha. Olha o meu, já acabou. O silêncio. Você quer mais? O que? Por que que eu pago esse mico sempre? Não, é mesmo, não. Eu não quero que eles pegar. Gente, que gostoso. Eu vou fazer mais um pedaço com esse. Ah. Né? Porque aí depois a gente come de nozes. Eu ponho eles tudo pra falar. E aí a gente come de nozes pra sossegar. Olha, pudim de clara clássico. Super, super, super saboroso. Aliás, delicioso. Quando tá delicioso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Paula, um grande estilo. Um grande estilo. Todo mundo vai repetir. Parabéns. Todo mundo vai repetir. Parabéns. E a tia me falou que ela tava preocupada que ia desenformar o negócio e ia quebrar. Não é verdade. Mas assim, pudim, a gente tava conversando lá na sala VIP. Pudim, sempre você corre o risco de quebrar. Mas você tá de parabéns que os três tão impecáveis. E os três ainda, né? É. Se quebra, ela falou, põe uma fruta, faz um desenho. Já aconteceu de desenformar e virar uma cauda? Ainda não. Olha, mas você sabe o que já aconteceu comigo aqui já há muitos anos atrás? Ah. E a gente tava gravando lá embaixo no teatro, porque tava em reforma, o estúdio, e eu fiz uma torta. E lá o ar-condicionado não dava conta, a torta começou a derreter. Ah, é. Tá, não. Que desespero. E você tem que dar um truque, né? As horas... A gente sempre consegue dar um truque, mas... A gente não faz assim. É vida real. É, é. E você começa a falar assim, agora. É programa ao vivo. É. Você vai fazer isso. O que que vai... Acontece em casa também, né? Não, aí você vira em casa, é mais fácil de consertar. E aí, o que que você faz? Você tem que improvisar. Claro, a gente consegue sempre improvisar. No fim, tudo dá certo, mas... É verdade. Paula Weber é... E aquela saia justa, né? Mas aqui não aconteceu. Não, ainda bem. Paula Weber é chefe de cozinha. O site dela é pitadasepalpites.com.br. Pitadasepalpites.com.br. No Instagram, a Paula está da mesma maneira, pitadasepalpites. E o livro dela, Família Cuca na Cozinha, que eu mostrei, vou pegar de novo pra mostrar, é um encanto. Você aceita encomenda? Como é que você trabalha, Paula? Não, eu dou aula de cozinha pra criança, pra adulto. Eu tenho site, mas eu cozinho só em casa. É mesmo? Não, assim, eu adoro fazer comida, adoro receber gente, mas... Dá aula? Dá aula. Adoro. Dou aula em casa, dou aula pra pequenos grupos, pra grupos maiores. Mas encomenda não é minha praia. Que legal. Eu admiro quem consiga fazer isso, mas não faço. Que legal. Parabéns, doutora. Doutora, há quanto tempo que você não é mais advogada? Ah, eu não sou advogada há muitos anos. Que vive da cozinha. Da cozinha. Arrasou. Parabéns. Sempre é tempo da gente se renovar, né? Sempre. Eu estava lembrando, assim, pegar essa forma, eu fui treinir no mercado financeiro, no Citibank. E durante o curso, eu tive que fazer uma apresentação, eu aprendi a se apresentar. Primeiro dia, eu peguei, falei se concordar. Segundo dia, eu falei, quer saber, fazer receita é muito mais fácil. E fiz a apresentação de uma receita. Eu devia ter descoberto que a minha vocação era cozinhar. Ali. Ali. Não, depois eu continuei no mercado financeiro, advogando por um bom tempo. Leve, né? Mercado financeiro leve. Vamos ver fotos do pessoal de casa. Você que aprendeu aqui, fez, gostou, se orgulhou, fotografou e mandou pra gente. Agora a gente vai compartilhar com todo mundo. Uma sequência de fotos. Bolo gelado na taça da mini-chefe Duda Silveira, Eliana e Larissa. Um encanto a Duda e Eliana e Larissa também devem ser, né? Creme de tapioca do Zaquini, Paula H. Reis. Que foto, hein? Que bonita a taça, né? Que foto é do Retratista. Não é? Que foto de revista. Bom, bom gelado do Cauete Bans, Azelis Souza Mota. Isso dá um absurdo. Doce, meu Deus, esse doce. E a foto também. Como diz a tia, como é que é? Tá ficando fotografuda? É. Retratista. Bolo de leite do micro-ondas da Silvia Branconara. Amanhã ela tá aqui. Leandro Justo. Parabéns, Leandro. Tá lindo. Parabéns. Olha. Oce de chocolate. De forte do Zaquini, Ariane e Catuso. Capa de revista. Capa de revista. Capa de revista. Você viu? Tá lindo. Você viu? É um naipe esse aqui. Pessoal de casa. Não é maravilhoso? Mais um peixão caprichoso, né? Caprichoso. Sequência de vídeo. Hashtag mais um pedaço, mais um pedaço. Uma sequência de vídeos. A gente se orgulha porque aquele momento que você tá curtindo a vida e que fala eu vou curtir mais ainda e lembra da gente. Então faça o seu vídeo com a hashtag mais um pedaço e mande para as nossas redes. De preferência para o Instagram, arroba Gazeta Mulheres. Vamos ver uma sequência. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Maravilhosa. Maravilhosa. Me dá vontade de estar lá na mesa. Mais todos os pedaços. Eu mereço. Eu sou digna deles. Sou digna deles. Mais um. Oi. Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo da Santa Carol, da minha mãe, Carol. E eu, 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 a minha mãe tem um bolo bem delícia. E está dois pedaços. Dois pedaços. Essa é das minhas. Ela fez uma variação. Dois pedaços. Vai ser apresentadora. Adorei. Adorei. Fofa. Dois pedaços. Dois pedaços. Mais um. Oi. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Dois. Ai, que linda. Linda com um efeitinho. Mais um. Um filtro. Fisquinho. Está acabando o pastel. Está acabando o pastel. Mas eu tenho que fazer esse vídeo porque eu estou com muita saudade de você, Regina. Quando está gostoso que a gente fala, nós estou gaguejando. Mais um pedaço, Brasil. Mais um pedaço. Continuando com a... Vai de cabelo. Vai de cabelo. Vai de cabelo. Vai de cabelo. Vai lá. Ai, as amigas que saudades de vocês todas. A gente se diverte, né? Também, né? Graças a Deus. Vai ter jornal? Eu vou fazer o seguinte. Quando vocês fazem o jornal, eu vou ali, pego o livro da Paula e já volto. Tá bom. Então vai. E está entrando no ar o Jornal da Tia, do Heitor e do de Sésamo, turma. Heitor, o que temos aí? Do que nos resta de fofocas? Ó, teve aquele babado do bate-cabelo? É. Do bate-cabelo? O que que foi? Você acredita... Hei, teve um babado do bate-cabelo? Teve. Teve, não teve? Você não acredita que uma menina do Miss Bumbum ganhou a faixa. Ela mal colocou, já arrancaram. A segunda, né? Babado, explica aí, Tutu. Teve. Rolou, treta. Ficou irritado, esse bumbum é falso. Esse bumbum não é original. Claro que pertence. Esse bumbum não é seu, então você não é digna de ganhar essa faixa. Você acredita? Rolou esse vexame. Foi chato, foi chato. Olha lá, tem um vídeo. Tem vídeo, ó. Olha, mal colocou. O que que é isso, gente? O que que é isso? Olha aí o seu horário. Já deu, já deu. Gente, as vencedoras, que me sigam, por favor. Acabem de troca. Não é bate-cabelo que você queria? Coisa. Aí é bate-cabelo. Aí, meu bem, bate tudo. Aí é bate-cabelo, bate-poupança, bate-tudo lá, né? Já que estamos falando em treta, continuamos a treta. Ai, qual, hein, Thor? Carelli falou sobre Nátia. É Carelli, pra quem não sabe, é o diretor de todos os conteúdos. Ah, né, dos entretenentes. Ah, vai resolver, vai resolver hoje. E aí ele falou, ele não deu nenhuma declaração sobre o assunto, enfim. Mas falou que hoje à noite vai sair a decisão se Nátia já foi expulsa, se vai ser expulsa, aliás, ou não. Ah, vai. Se fica ou não. Júlio. É verdade que na internet já tá rolando uma história? Pois é, menina, na internet tá rolando uma especulação que a Nátia já vai ser expulsa e que a Ana Paula vai entrar num lugar. Ah, eu acho que... Eu acho bem esquisita essa história. Eu acho que é aquela lenda urbana que surge na internet. É, rola uma lenda. As lenda urbana da fazenda, a lenda urbana da fazenda. A minha vizinha perguntou por que a gente fica assim. Porque a gente tá dançando. É, pelo menos era pra ser o ritmo, talvez a gente não esteja nele. Eu acredito, é. Porque nós erramos a coreografia, né, Heitor? Agora a gente tá certinho. O que mais, Heitor, temos? Sempre que a sua mercanita vai apresentar, ser uma das apresentadoras do Grêmio Latino. Ah, quem sabe, que coisa, parabéns. Olha, a Elita não palha, né? Que coisa. Sucesso, né? Sucesso, né, Heitor? Sexta-feira ela vai lançar três singles aí, três músicas. Três? Três? Num, chamado solo. Tá fazendo a Beyoncé, lança onze de uma vez? Pois é. E também tá pra estrear já a série dela na Netflix. Ah, é? Tá pra estrear assim. Lá no Instagram dela tem vários trechos do documentário, aliás, dela, da Netflix. E a expectativa tá grande, viu? Olha aí, vai ser muito bacanudo como tudo que ela faz, né? Bom, esse foi o Jornal da Tia, do Heitor e do de César. César, amor. E quem quiser achar, todo mundo. Faz como. Vamos lá. Ó, vamos lá. Quem quiser achar o de César, de César oficial no Instagram. E hoje, terça, louca, no Carolinas. Elas são loucas. No Carolinas Bar. Isso mesmo. Bom, turma, vai lá no meu Instagram, me segue lá, faz favor, no arroba Garrando Amizade. Quem quiser saber dos meus espetáculos, tá tudo lá. Mas olha, dia 17, estarei em Poços de Caldas, fazendo espetáculo no Hotel Fazenda de lá. E dia 25, em Cosmópolis, fazendo também a Tia U Show. Vai lá, pra vocês terem informação. Beijo, turma. Gente, se inscreve no meu canal, custa nada. Vai, é só jogar Ekimeda lá. Tem conteúdo super bom. Hoje saiu o vídeo sobre a série da Netflix, Amaldição da Residência Rio, que é uma série que tá todo mundo aí comentando, especulando. E o vídeo de hoje é com o editor novo, o Lucas, o nosso estagiário, está editando lá no canal. Então, faz favor, dá um prestígio pro rapaz lá. O Bruno, né? O Lucas. É Bruno, né? É Bruno, é Bruno. Então, se inscreve lá no canal. É só jogar Ekimeda, se inscrever e ver o conteúdo. Também me segue lá no Instagram, Arthur.Akimeda. Vamos bater um papo lá no Instagram. Só isso. E olha, eles estão ali dançando, fazendo jornal. E eu e a Juliana Budi comemos esse pudim de clara com nozes. Eu vou te falar que com nozes é muito bom. Fez comer no com nozes? Não, não. Não, não. Pode servir todo mundo. Esse com nozes é... Não, eu sou rápido, eu já comi, né? Olha como fez. Mostra, mostra aqui, ó. Ela coloca na clara, na clara, na calda, mas entra no pudim. Entra no pudim, porque as nozes são mais pesadas. Gente, fica uma delícia. É bastante. E é bastante. Não é uma ali, outra... As árvores são mais pesadas. Olha aqui, olha, aqui tá sem nada. Ela vai... Ela fica sem nada, você tá vendo, olha. Aqui, olha, aqui tá sem nada. Não fica por igual, ó. Não fica por igual. O tutu foi privilegiado. O tutu pegou mais nozes. Aí vocês vão começar a puxar o prato do outro. Não, não, a gente faz isso aqui mesmo, viu? Igual puxa. O meu tem mais, o seu tem menos. Rei de Deus. Não é maravilhoso com nozes? Foi isso. Você me acha onde? Você me acha no Instagram, eu vou patadelairegina. No Facebook, como Regina Volpato. E o meu canal no YouTube, youtube.com.br Regina Volpato Oficial. Como o tutu diz, se inscreve lá, não custa nada de graça. De verdade. E quando você se inscreve no canal, você tá dizendo pra gente que gosta do nosso trabalho, que aprecia o nosso conteúdo. Então, por isso que a gente sempre fala pra se inscrever no canal e mandar os comentários. Espero que você tenha gostado dessa tarde aqui com a gente. Foi bem divertido, hein? Foi. Comemos, aprendemos, recebemos convidada nova. Temos bastante risada. Gostou? Adorei. Se sentiu à vontade? Muito. Muito bem recebida. Obrigada. Volte muitas vezes e traga suas receitas pra cá. Com prazer. Lembrando, mais uma vez, olha o livro dela, Família Cuca na Cozinha. Ah, que graça. Uma belezinha. Olha aí. Uma belezinha. Uma belezinha. Uma belezinha. Uma belezinha. Muito legal. Muito bom gosto. É uma história, mas tem também dicas de receita, tem dicas de higiene. É um livro para a família. Que legal. Então, espero que você tenha gostado dessa tarde aqui com a gente. Amanhã, temos um compromisso firmadíssimo. Duas horas da tarde aqui, o nosso Mulheres na TV Gazeta. Muitíssimo obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau. Ê, turma. Tchau, tchau. Ai, eu peguei o pedaço. Tchau, tchau. Nunca vi rastro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.